Se você acha que está muito cedo ainda para se preocupar com o seu futuro, eu queria te dizer que, independente da sua idade, isso não é verdade. Quanto mais cedo a gente entra no mundo dos investimentos, mais natural, menos sofrida é essa jornada. Por quê? Porque pequenos valores poupados diariamente, mensalmente, semestralmente, anualmente, pelo poder dos juros compostos, que Einstein definiu como a oitava maravilha do mundo, farão com que você chegue muito rápido àquele primeiro um milhão tão sonhado. Mas eu queria te dizer que um milhão pode ser pouco para que você tenha a sua vida garantida financeiramente até os 90 anos. Sim, a expectativa de vida da população vem aumentando e todos nós esperamos ter uma velhice bastante prolongada. Quem vai nos ajudar nesse momento? Os nossos investimentos, capazes de gerar a tão sonhada renda passiva. Como fazer para que isso aconteça? Parece algo tão distante de nós, né? Culpa daquela educação financeira que a gente não recebe na escola, mas eu queria te avisar que é bem simples. Principalmente com a revolução tecnológica, que criou os bancos digitais, as contas correntes dentro do seu celular, na palma da sua mão, é cada vez mais fácil acessar uma conta de investimentos. Primeiro passo é procurar uma corretora. Todas as corretoras têm versões digitais para que você possa abrir sua conta, enviar seus documentos com a facilidade de quem acessa um vídeo na internet. Então, escolha a corretora que mais te agrada, procure seu endereço eletrônico e faça o seu cadastro. Esse é o primeiro passo. Quando esse cadastro estiver feito, e esse cadastro é sempre ligado a uma conta corrente que você possua em qualquer banco que opere no Brasil, vai ser necessário escolher seus investimentos. O primeiro passo são os investimentos em renda fixa. A renda fixa garante aquela reserva de emergência, aquele dinheiro que está à mão para qualquer eventualidade. Então, até que você tenha uma reserva de emergência bem estabelecida, bem monitorada, não dê mais nenhum passo. É importante primeiro formar reserva de emergência em renda fixa. Quando eu digo renda fixa, estou falando de renda fixa conservadora. Geralmente, a gente começa num título público, o instrumento de investimento mais seguro que existe no país. Esqueça títulos de capitalização, que são ótimos para apostadores. Mas, esqueça poupança. Desde 2012, a poupança rende 70% apenas do que rende um título público. E a poupança tem seu rendimento atrelado ao sistema financeiro de habitação. Portanto, tem mais risco emprestar para a poupança do que emprestar para o governo, que é o único agente no país que tem a prerrogativa de imprimir moeda. Bom, né? A gente queria ter isso também. Pois bem, isso faz o governo o investimento menos arriscado que existe em qualquer país. Então, começando com título público, depois CDBs, LCIs, LCAs de grandes bancos, depois LCIs, LCAs, CDBs de bancos médios, que costumam pagar mais, mas com risco maior. Entretanto, quando a gente fala de risco, se você está investindo até R$ 250 mil, o risco é muito reduzido, porque nós temos a figura do fundo garantidor de crédito que protege todos os produtos bancários, CDBs, LCIs e LCAs. Se você quer ter um pouco mais de diversificação, os fundos de investimento em renda fixa, em CDI, são ótimas opções também. Mas cuidado, fundos não são protegidos pelo fundo garantidor de crédito. Apesar de serem distribuídos por bancos, não são produtos bancários. São sociedades separadas, com CNPJ próprio. Passado esses instrumentos, familiarizados com esses investimentos, nós temos ainda debêntures, que podem ser do tipo incentivadas, com isenção de postos de renda, ou não incentivadas. São instrumentos um pouco mais arrojados, um pouco mais agressivos, mas que ainda são classificados na categoria renda fixa. Entretanto, cuidado, tem alguns instrumentos de renda fixa mais estáveis do que outros. Por isso, essa é a ordem. Títulos públicos, CDBs, LCIs e LCAs de grandes bancos, CDBs, LCIs e LCAs de médios bancos e debêntures. Feita a reserva de emergência ambientado com o sistema da sua corretora e com as oscilações normais do mercado, chega a hora da renda variável. Mas, Fernanda, renda variável não é muito arriscada? Renda variável pode ser muito arriscada, caso você não tenha conhecimento do que está fazendo e assessoria correta da sua corretora. Na verdade, renda variável é um instrumento necessário necessário para a formação de patrimônio de longo prazo, aquele que vai garantir a sua renda passiva depois que a sua força de trabalho estiver reduzida. Em renda variável, nós colocamos os fundos multimercados, como o nome diz, são fundos que buscam as melhores alternativas no mercado. Às vezes, o mercado inteiro está em crise, então eles não performam tão bem, mas no longo prazo eles sempre se recuperam. Os fundos imobiliários, porque investem em ativos de grandes empresas, ativos do setor industrial, ativos que a economia precisa, dos quais a economia precisa muito para sobreviver, e as ações das grandes empresas e das empresas médias. Então, a sua corretora vai fazer a recomendação, o mix necessário para que seus riscos sejam reduzidos. E, no longo prazo, a renda variável sempre performa melhor do que a renda fixa. Entretanto, um instrumento não substitui o outro. Renda fixa para reserva de emergência, renda variável para reserva de longo prazo. Gostou desse conteúdo? Achou útil? Investimento é algo muito necessário para a vida de todas as pessoas. Então, se liga aqui nos cursos do Grupo Voito e nas orientações de pessoas que são voltadas a cuidar especificamente dessa área. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti